Passa a bola, Lulu Primeira música que eu toquei num show Olha, eu acredito que deve ter sido alguma música dos Beatles Eu não lembro, porque já tem muito tempo Ah, meu primeiro fã Não sei, talvez tenha sido Meu pai, minha mãe Um dos dois lá, não sei Ah, meu primeiro ídolo foi o John Lennon Depois que eu vi o Help, né Quando eu assisti o filme, eu fiquei fã do John Lennon Muito antes de qualquer super-herói E o que eu sinto orgulho disso É porque o John Lennon era um cara do Peace and Love E não da porrada, né Primeiro disco que eu comprei Rapaz, deve ter sido algum dos Beatles Talvez tenha sido o Help dos Beatles Passa a bola, Lulu Ah, cara chato